Vai ser na sua frente O cara me derrubou Oiii Martão, matou os dois Respira fundo, você vai jogar Essa merece gravação Essa merece Opa, tomei desnife, tomei desnife Ah não, tomei desnife não Foi o... O local que fugiu Vou gravar aqui Tem máscara aqui fora hein Oi? O Ricardo vai ficar chamando nós agora? O Ricardo vai ficar chamando nós agora?